Me lembro quando eu comecei O início foi difícil e complicado, eu sei Fazendo vídeo pra ninguém, de views nem chegava sem Mas a vontade de crescer não me deixava parar, é Mas o caminho do sucesso é estreito Muitos botam defeito, disseram que eu não levo jeito Mas fui teimoso e não me deixem abalar Dificuldades, nem tinha placa pra gravar Boas ideias e metas novas a cumprir Sem estrutura, até pensei em desistir Mas não parei, comecei e hoje eu tô aqui Muito obstáculo enfrentei e tem mais por vir Olho pra trás e vejo que eu trilhei em mão A guerra não acabou, mas já me sinto campeão O player 1, que nunca foge da missão O comandante, que afunda com a embarcação Eu sou a voz, que soa quando aperta o play Seja bem-vindo ao meu canal, nele eu sou o rei Segue embalado na minha rima, tu curtiu eu sei Tô conquistando o meu espaço um de cada vez Seu desempenho é pequeno, é fraco, é banal Mas olha quanta gente que curtiu o meu canal Um conteúdo humilde, fiz no meu quartetal Visto em Paris, Canadá, Japão e Portugal Hoje eu faço vídeo com a maior satisfação Keep going! Faço isso a minha profissão Movido pelo retorno da marca, é o capitão Mais de 30 mil soldados prontos pra missão Pra tristeza dos haters, formei meu pelotão Hoje eu ganho respeito, não é visualização O seu unlike é um cílio no oceano, meu irmão Nem perde com seu tempo clicando nesse botão Mas o trabalho que deu pra chegar que ninguém vê Nego me perguntando qual o segredo pra crescer Se eu soubesse, hoje eu tava maior que o PC Isso não é mágica, mano, depende de você De você, de você, de você, de você Muita noite acordado trampando em edição Enquanto tu dorme eu produzo o conteúdo, irmão A minha mente não para, é um buzino em combustão Hoje eu sou rota de quem foge da televisão Mas que merda é essa que vocês fizeram com nossa música? Sun in play!